oi oi e aí a opa se já tô aí mano pô eu vou começar aqui a minha caminho rapidinho você já Então é que o cara pediu pra dar uma limpada aqui nas pontas dele, tá ligado? Não é minha não essa porra, mano. Só tô só limpando aqui pra deixar de boa pra ele, velho. Nem curto essas paradas aí. Deixa eu dar só a rézinha aqui e colocar ali, velho. Não sei porquê, mano. O cara botou no meu quintal essas paradas, velho. Vou ter que chamar o Ibama, mano, pra vir aqui pra dar uma olhada, tio. Só Ibama pra resolver isso. Bora descer aqui, de boa. Aê, tranquilão. Mano, será que a gente acha alguém aqui, tio? Deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Que eu já reparei que esse áudio está muito alto do jogo. Efeitos sonoros. De boa. Mas dá pra dar uma baixada legal agora. Tá um pouquinho alto aí, mas tá tranquilo, pra não ficar tão ruim. Bora lá. Será que a gente acha alguém aqui nessa favela já, mano? Que já tem, o quê? Duas semanas? Vamos ver. Tem duas semanas já. Ou é a hora que eu tô jogando. Ou esses caras ficam intocados, mano. É impossível. Eu não acho uma alma aqui nessa favela. Eu acho que esses caras... Escafedeu-se, velho. Tô avisando que eu tô aqui. Realmente, eu acho que os caras não foram soltos, não, mano. A favela tá à deriva aqui, velho. Que se dano. Vamos continuar, velho. Vamos embora lá pro trampo. Que deve ter carro pra gente consertar, mano. Estão ligados que a gente tá naquele trampo lá da mecânica, né? A gente limpou a cidade ontem. Tranquilidade. O normal, ó. Eu vou fazer um trampo e no próximo vídeo já fazer outro, né? Mas vamos tentar ficar um tempinho nesse aqui de mecânico. Vamos ficar um tempinho nesse de mecânico. Esse cara fazendo trabalho, trocar, fazer trabalho, trocar. Fica bem chato também, né? Eu já fiz isso nas séries anteriores. Vamos ficar um tempinho aqui em cada um. Agora que eu tô pegando o jeito do mecânico aqui. A gente tem que consertar direitinho agora, né? Ficar debaixo do carro, pá. Vamos embora para a cidade. Eu quero tirar o porte de arma também. Só que a polícia não tá aí, velho. Porque toda hora eu entro em contato. Porque eles vão dar uma passada lá, mano. Vai que tem, né? O cara não responde, sei lá. Porque ali só você botar a barra 190 e falar com os caras. Que... Que eles respondem, né, mano? Pra mim não responderam, não. Os caras que lá chocaram. Era só eu virar ali. Esqueci, calma aí. Olha a polícia aqui. Olha a polícia aqui, mano. Alô, seu policial. Alô. Ah, tá tendo abordagem ali, mano. Deixa quieto, mano. Os caras tão sendo abordados ali, velho. Cara, é quase que eu furo o sinal, mano. Você liga. Deixa eu ir lá na polícia lá. Talvez... Talvez alguém esteja lá, né? Não seja só aquele cara sendo abordado ali. Deixa eu dar uma parada ali. Que dali a polícia não consegue ver, não. Se der. Vamos embora. Vai que o cara tá ali. Eu não sei quem é que tira. Se é a polícia civil. Mas vamos embora aqui, ó. Tem outra viatura aqui, ó. Vamos deixar nossa moto aqui no lugarzinho dela certinho. Eu não vou trancar porque será que alguém vai roubar a minha moto na polícia, mano? Acho que não, mano. Deixa eu deixar uma capacete aqui no cantinho aqui, dá... Pra ninguém roubar, tá ligado? Vamos embora ali. Tem alguém aqui, mano. Tem alguém aqui. Impossível que não tenha, mano. Alô! Boa tarde, boa tarde, alguém. Alô, boa tarde. Boa tarde, alguém. Boa tarde, boa tarde. Beleza. Não tem ninguém aqui, vai. Alô, boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa noite, boa tarde. Trancado. Será que tem alguém aqui? Um negócio de arma? Alô, alguém aí? Alô, alô. Nada aqui também. Rapaz, mas cadê esses caras, tio? Trancado. Alô, alguém aí embaixo? Alô. Alô. Tudo trancado, mano. Ninguém, ninguém, tio. Eu acho que eu vou lá naqueles policiais perguntar, mano. Vamos ver se eles já acabaram de fazer a abordagem ali no cara, lá. E se eles estão lá ainda, né? Vai, vai, vai. Bota o capacete. Olha eles ali, ó. Será que eu vi minha buzina? Eles entraram ali, né? Entraram, mano? Caralho, onde esses caras foram, mano? Onde é que esses caras foram, tio? Tem entrada aqui? Tem, tem entrada aqui, ó. Caralho, esses caras sumiram, velho. Olha ali, ó. Eles estão achando que eu estou fazendo um grande RP, quer ver? Daqui a pouco. Eu quero ir atrás e perguntar, pedir informação. Ah, eles viraram, eles viraram. Eu não posso correr muito, senão eles vão querer me prender. Eles estão achando que eu vou querer fazer alguma coisa de errado, quer ver? Calma aí, policial. Porra. Estão fazendo uma pergunta só, mano. Meu Deus, pedir informação. Eles vai passar um sinal vermelho? Vai passar não, né, policial? Estou te vendo, hein, mano. Ô, louco. Aí. Aí está de brincadeira, mano. Quer pedir só a informação, os caras estão fugindo, velho. Deixa quieto, então. Vamos embora. Vamos pegar o nosso caminhãozinho mesmo. Eles acham que eu ia forçar a RP com os caras ali, né? Tipo, igual os caras ficam indo atrás e queriam dar fuga. As paradas anti-RP do caralho. É só iria pedir informação, mano. Está de boa. Vamos voltar lá, pegar o nosso caminhãozinho. Rapaz, eu estou achando que alguém está com o caminhão de mecânico ali. Vocês viram? Virando aqui à esquerda. Isso. Aí quebrou, hein, mano. O cara está de mecânico também, mano. Tio, eu vou chegar com medo do que você, mano. Não tem essa. Eu vou lá pegar o meu caminhão. O bagulho vai ficar muito louco, velho. O bagulho vai ficar muito louco. Eu vou aceitar as paradas mesmo que você. Rápido, rápido, rápido. A parada é onde? É que... É, pararamã. Não sei para que eu fiz a curva. A parada é aqui do lado. Vamos pegar o nosso caminhãozinho. Ficar na prontidão ali, esperando alguém. Pei-pau. Olha, deixaram o carrinho. Obviamente é o carro do cara aqui. No parking. Eu pego e boto a minha porra da minha moto aqui. Beleza. Deixar a minha motinha aqui, ó. Vê que eu estou trancado. De boa. Agora o que eu vou fazer? Vou comprar mais alguns... Repower Kit, né, mano. Tem que comprar alguns Repower Kit aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar três. Vou pegar mais três, está tranquilo. Não sei gastar tanto. Aquele bônus de 4.500 já era. Já não tem mais. Então a gente só está ganhando agora salário mesmo. É... Alugar. Quincho. Uma coisa, por enquanto, que ninguém vai chamando. Eu vou trocar a roupa. Vai, vai, vai. O cara parece que faz ligação direta no próprio carro, mano. Nunca vi isso. Me falaram que é o... Para me fazer... Trocar... Para dar seta. De um lado e para o outro. Porra, me falaram. Esqueci, velho. Beleza. Agora tem um... Um cara que também aqui faz trampo de mecânico. Bicho, o bagulho vai ficar doido para o seu lado, mano. Eu vou aceitar as paradas primeiro. Rapaziada, eu estou pensando em mostrar para vocês essa missão idiota ali de consertar poste de luz, velho. Uma coisa mais imbecil que tem... É só para vocês verem como que é imbecil. Mas antes, eu vou aqui... Opa, opa. Deixa eu vir aqui na loja aqui de... O que é isso, tiozão? O que é isso, mano? O cara vai... Vai meter o louco mesmo. Pronto. Agora sim. O negócio está igual mecânico, porra. Isso aqui é mecânico de respeito. Vambora. O cara levou ali o caminhão dele. Agora eu estou com o meu. Estou com o macacão certinho. Beleza. Quase que me atropela, cidadão. Quase que me atropela. Não vou falar nada. O correto é a gente ter uma luva, né? Calma aí. A gente tem que ter luva. Meio que, tiozão. Cala sua boca. Falar muito, eu vou meter o pipoca em você. Cadê mão? Aê, de boa. Agora sim. Agora a gente está de luva. O mecânico tem que usar a luva, mano. Agora a gente está carato. Agora a gente está... A gente está igual um mecânico mesmo. Agora é só esperar, né, velho? É só esperar, só esperar. Ah, não. Esperar não. Como eu falei. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar mais negócio ali. Deixa eu pegar mais kit. É, tem que querer pegar mais kitzinho. Vamos lá. Nós somos mecânico de tudo aqui. Tipo, faz tudo. Vamos consertar a luz agora. Vamos lá no local onde que está pedindo para a gente consertar. Olha, mas o local é diferente. Agora eu vou estar no localzinho aqui, né? Porque antigamente, mandava a gente ir lá para o norte para consertar um catavento. Agora vamos ver, vamos ver. Vamos ver esses postes de luz que a gente tem que consertar. É pertinho daqui. A gente vai ganhar 400 contas, hein? Vamos dar uma bizoiada. Opa. O cara já recebeu na hora a chamada lá, tio. O cara foi rápido, hein? O cara foi mais rápido que eu, mano. Vou deixar ele lá, né, velho? O cara aceitou primeiro, né? Ele que faça. Vamos ver o que é o problema aqui, para nós. Será que é lá embaixo ou é aqui em cima? Onde é que é a parada, tio? Tá achando que é lá embaixo, mano? Vamos embora lá. A parada tá lá embaixo, mano. É a setinha apontando para baixo lá. Quando aquela setinha tá apontada para baixo é porque a parada é embaixo, não é aqui onde a gente tá. Cara, eu creio que a gente tem que entrar aqui, né? Vamos embora, vai. Abre aí. Ih, não vai abrir não? Quando não abre é sempre que tá bugado, mano. Mano, a gente vai ter que passar aqui por dentro desse caminhão, velho? Não, calma aí. Tem uma rua lá do outro lado, mano. É impossível. Calma aí, calma. Vamos dar ré aqui. Não há cabimentos, mano. Não há cabimentos. A parada tá logo ali. É, exatamente. Tem uma rua aqui, né? Eu ia passar por uns acos que não tem nada a ver, mano. Acho que é aqui que tem que entrar, né? Aqui eu tô na contramão, de boa. Aqui eu tô na contramão. Vou ter que entrar no caminhão aqui. É, aqui já tá aberto, aqui. Provavelmente é aqui mesmo. Vamos aqui. Mano, onde que é isso, velho? Meu Deus, é na rampa, cara. Caralho, que troço difícil, velho. É na subidinha ali mesmo, cara. Lá do outro lado, calma aí. Vamos voltar ali. É na subida, cara. Na rampinha que tem ali. Meu Deus, o cara tá vindo atrás de mim agora. Sem querer eu bati na carro do cara. Agora ele tá vindo atrás de mim, mano. Beleza. Beleza. É tudo que eu queria mesmo? É alguém vindo aqui atrás de mim? Isso. A gente vai ter que parar pra resolver com o cara, mano. O cara vai pra hora de vir atrás de mim, não, velho. Só que a gente tem que ir ali, velho. A gente vai ter que ir a pé, mano. Deixar o caminhão aqui embaixo. Nossa, coxinha, eu tô subindo a favela lá. Deixar o caminhão aqui. Vambora lá consertar essa parada. É aqui, mano. Tem algum poste desse aqui que tá ruim. Vamos ver qual que é. Qual que é, qual que é. Beleza, a parada é aqui. Vai aqui em cima, vamos ver. Ah, é aqui, ó. A parada é aqui, vamos ver. Beleza. Agora eu sou o consertador de poste, agora. Agora eu tenho que consertar. Tá, passei aqui do lado e falou que a parada é lá embaixo. De boa. Vou falar é nada. Setinha pontando lá pra baixo. Tá, agora tem mais um pra gente consertar. É onde agora esse outro? Tô dando a gente consertar mais um, mano. Beleza, já dei 38 voltas e até agora eu não achei o poste que é pra me consertar, mano. Ah, mano, na real, mano. Não vou ficar consertando o poste, não, mano. Tá perdendo meu tempo aqui e essa porcaria não conserta nada, tio. Já consertei um e o outro sumiu, mano. Não faço ideia. Tá marcando o mesmo lugar, mano. Mesmo lugar, ó. E eu já fui lá. E não... E não resolve nada. Então, vamos embora descer. Que eu não sou pra consertar o poste, não, mano. Ficar soldando o poste não é comigo, não. A gente tem que ficar esperto que tem um cara aí aceitando as paradas muito rápido, hein. Rapaz, tô achando que tem três guinchos aqui na cidade, velho. Tem três guinchos na cidade, mano. Nossa senhora. Ih, aumentou a parada, velho. Os caras tão tudo procurando os carros pra guinchar, velho. Já mandei logo. O melhor mecânico, ó. O melhor mecânico. Eu vou ficar parado aqui no canto, filho. Quando eu pintar uma parada, já aceito na hora, tio. Pronto. Bora lá. Tem um cara ali pedindo socorro. Então, vamos embora, mano. Nossa, agora eu fui rápido, mano. Fui o mais rápido dos rápidos, tio. Ó, o cara aqui tá pedindo socorro aqui, mano. Vamos ver. Eita. Eita. Mas o que aconteceu aqui, velho? Nossa. Calma aí, cidadão. Dá ré aqui. O senhor já chamou o Samu, cidadão? Ó, amigão. Tem como você tirar a Kombi daqui? Sim, irmão. Só um segundo aqui que eu vou ter que dar uma verificada aqui. O que eu vou ter que fazer. Calma aí. Ih, rapaz. A parada ficou meio louca aqui, hein. Sua Kombi subiu a parada aqui. Me ajuda a abrir esse portão aqui, velho. Vamos passar com o caminhão. Boa. Abre de um lado aí. Aham. Ih, rapaz. O portão, ele é automático, mano. Tenta abrir, mano. Deixa o portão aberto aí pra poder entrar. Deixa aí aberto aí. Fica aí, fica aí. É, fica aí. Pedir uma ajuda e mais de um, mano. Tem que chamar mais um aqui pra ficar, ó, segurando o portão. Eu não consigo botar uma parada aqui, velho, pra prender. Eu vou dar ré devagarzinho, que eu acho que não vai quebrar o portão, não. Cara, o que o cara fez com o caminhão ali, com a Kombi, tio. Calma aí. Cuidado aí atrás, hein. Não, não, não. Deixa aberto aí. Deixa aberto aí, tio. Deixa aberto, mano. O outro lado, mano. O outro lado. Deixa aberto. Isso agora ficou os dois, mano. Abre aí de novo. Abre de novo. Aê. Fica aí. Fica aí. Deixa a senhora passar aí, vai. Deixa a senhora passar. Calma aí, devagar. Aê, consegui. Calma aí. Agora eu vou manobrar aqui dentro. Caraca, a Kombi ali, tá? Guidão, na hora que eu fui fazer a curva aqui, travou o Guidão. Putz, mano. Aí é foda, hein, mano. Mas se você tem Guidão aqui, mano, o correto é você botar um volante, mano. Mas por isso você quebrou a parada. Cara, tem Guidão. Aí, acho que agora sim, mano. A cerca quebrou ali, acho que dá pra pegar ela, mano. Eu vou ter que levar ela pra oficina, você tá ligado, né? Que essa daqui não tem jeito não, mano. Aí você vai ter que ir comigo ali no carro. Quando você vai rebocando aqui, eu vou pegar o dinheiro ali no banco, beleza? Vai lá, vai lá. Calma aí, eu te levo lá, calma aí. Eu vou pegar os dois que tá aí, hein. Vou pegar os dois, hein. Pega na minha mandioca. Entra aí. Caraca, acabou com a Kombi. É, mano. Vou ter que ir. Na verdade, eu vou ter que abrir o portão ali pra você. Ah, é. Abre, abre. Calma aí, Kombizinha. Essa Kombizinha sua tá... Aê, bora lá. Acho que tem um... Ah, acho que o banco é ali atrás, né? Calma aí. Fazer a curva aqui. Rapaz, parece que o pessoal começou a bater agora, os carros, mano. Cheio de chamada aqui, mano. Ainda bem que tem bastante mecânico aí na região agora, mano. Vou te esperar aqui, irmão. Tá perigoso. O banco ali do lado, ali. Vou lá, vou lá, valeu. Vai lá rapidinho pra eu não tomar multa, mano. Vai lá, vai lá. Deixa eu marcar aqui a oficina pra gente poder voltar, né? É atrás. É atrás. É aqui. O engraçado é que eu nem falei quanto que vai ficar, mano. Eu quero ver quanto que ele pegou, sabe? Eu vou dar uma mexidinha na... Acho que a Kombi vale oito mil, né? Não vou cobrar tanto, né? Mas ela quebrou um pouco, mano. Aí, eu peguei. Deixa eu virar aqui. Os homens estão dando a volta aí, né? Daqui a pouco eu tomo a multa à toa. Aí, sobra na tua carteira ainda, né? Exatamente. Aí, a gente vai ter que gastar um dinheiro pra... Pra tá limpando a carteira. Vai ter que fazer outra carteira. Aí, fica difícil. Depois que juntam uns pontos na carteira, tem que fazer aquela tábua de reciclagem, né? Exatamente. E se juntar muito, você perde a carteira. Aí, tem que fazer de novo, ela. Vai ter que praticar por três meses aí pra... Pra fazer a prova de novo. Aí, fica difícil. Toma cuidado. Aí, chegando aqui no local... Vou botar aqui na... Na oficina. Vou ter que dar uma olhada nessa Kombi sua. Aí, pode sair aí. Deixa eu tirar sua Kombi aqui. Acabou com o farol dela. Eita, nós. Aí, aí. De boa, de boa. Só abriu a porta aqui. Deixa eu fechar. Bora verificar, mano. Na frente dela, lógico. Você bateu, né? De frente. Então, ela tá bem amassada. A lateral dela aqui, ó. Você pode ver aqui perto aqui, ó. Tá bem encrencado, mano. A gente vai ter que dar uma soldada aqui pra juntar de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima também. Tá um pouco quebrado. A parte traseira em si tá normal. De boa. Deixa eu só ver o motor da bichinha, mano. É que modelo é essa Kombi? Não, não é aqui não. É aqui atrás, mesmo. É aqui na frente, mesmo. De boa, calma aí. Essa aqui... Se eu não me engano, essa aqui é uma das mais novas. Última. Última que lançou. Deixa eu só ver o que tem aqui de baixo, aqui, mano. Tô achando que tem alguns fiozinhos soltos. Vou ter que juntar aqui, só um segundo. Juntando aqui alguns fiozinhos. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada por baixo aqui. Elas ficam em cima da muda, né? Exatamente. Eu tô dando uma olhada aqui. A parada do seu volante aqui mesmo, realmente soltou, cara. Eu tô tendo que juntar novamente aqui. Dando aquela soldadinha de boa. Vai ficar um pouquinho cara, hein, mano. O senhor conseguiu quebrar bastante sua Kombi aqui, hein. Só mais um segundinho. Se eu chegar no lugarinho por lá, tem um dinheiro bom até. Ah, aí sim. Deixa eu só consertar aqui também, hein. Se acredite ou não, mas o fio do seu rádio tá quase que costando no chão aqui, mano. Eu não sei o que o senhor fez aí, que essa curva do senhor quebrou bastante coisa aqui por baixo, hein. Só um segundinho. Vou colocar a direção hidráulica nesse caso aqui. Aí, de boa, de boa. Deu pra dar uma mexida. Agora eu vou dar uma soldada aqui, mano. Aqui na frente aqui. Só um segundo. Vou juntar aqui. Acho que agora vai ficar de boa pro senhor. Aí o senhor dá uma testada. Pra ver se o carro vai ligar normalmente. Beleza. Aí, terminando, boa. Aí, dá uma olhadinha aí. Vê se tá funcionando normal agora. Não sei nada agora, hein. É a solda, né, mano. É a nova da fábrica. Exatamente. A soldinha aqui é boa. Aí, funcionando normal aí? Tudo? Volante. Tá zero. Tá zero, hein. Agora sim, irmão. Agora o barulho ficou doido agora pra você aí. Quantos que deu aí? Então, irmão. Como eu tive que guinchar seu carro, trazer aqui, consertar algumas pecinhas por baixo. Vai ficar... 980, mano. 980 e quanto? 980. Não vou cobrar tanto, porque a Kombi dele vale 8 mil, né, mano. Cobrando quase uns 8% dele do carro. 10%. Eu acho que eu não vou ter trocado. Você não vai ter trocado o... O dinheiro? Ih, rapaz. Calma aí, calma aí que eu te passo 20 aqui, calma aí. Deixa eu passar o dinheiro pro cara aqui. Aê, mano. Chegou aí? Aê, valeu. Valeu, irmão. Boa viagem aí. Cuidado aí. Qualquer coisa é só chamar a nós aí, mano. Beleza. Valeu. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa eu te passar meu número aí, porra. Anota aí. Qualquer coisa você me chama aí, cara. Ah, fala aí. Só um segundo. Deixa eu abrir meu celular aqui, que eu não sei de cabeça. Anota aí. É 7049-0121. Aí é só botar aí Tonhão. Tonhão mecânico. 7049-0121. Valeu, irmão. Qualquer coisa você vai chamar a nós aí. Tonhão, né? Exatamente, Tonhão. Valeu. Valeu. É, rapaziada. Conseguimos consertar mais um aí, hein. Estamos na nossa saga aqui. De consertar veículos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Valeu. Falou. E até o próximo. Fui. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri